A Revanath! Tá que pariu! Não, é o meu trabalho. Eu quero que você faça o seu trabalho e me diga, responde as minhas perguntas. Você não vai acreditar em mim se eu lhe disse. Eu tento. Ei, coloque essa porta! Coloque essa porta! Espere! Caralho, ele pegou um pedacinho na cabeça do maluco. F***, eu vou matar todos aqui. Vai tomar no cu, velho! Vai tomar no cu, velho! Caralho! Isso é muito louco! Cadê ele? Vai morrer, velho! Vai morrer, velho! Vai se foder, seu idiota! Vai se foder, seu idiota! F***! Vamos terminar isso, você e eu! Sai daqui! Vou morrer! Eu morri! Ai meu Deus! Eu tô empalado! Ele tá empalado! Ele tá empalado, ó! Graças a Deus! Deus do céu, cara! Por que a vida é assim? intocadinho! Ai meu Deus, olha o que vocês fizeram! não! que doente! caralho mano! caralho, pensei que ia morrer velho, pensei que ia atacar mano, como é que eu troco de arma? quero meu canivete! tá, canivete aqui, vamos aceitar ele tá morto! calma aí! que merda! olha aqui, vou te enfocar! caralho, vai tomar no rabo velho! ai meu deus céu! quebrou alguma coisa no carro? quebrou seu carro todinho! peraí, esse não é o carro dele, esse é o meu carro! essa é a porra do meu carro que eu vim pra cá! filho da puta, mano! meu carro! você é idiota! caralho, mano! seu velho filho da puta, mano! você fez explodir a porra do meu próprio carro! como é que eu vou embora daqui agora? fluido químico! ok! deus do céu, mano! corta a cabeça dele com a pá! que isso? ai meu bagulho pra se curar, graças a deus! uhuuu! ai caralho! por que? 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 que é uma escada que eu vou pra onde? ai caralho! filho da puta! peraí, peraí, peraí! não tome a escada não! to com medo agora! cadê a porta pra gente ir embora daqui? ai meu deus do céu! peraí, isso aqui é o que? o que? tá, eu tenho que sair daqui! nunca mais encosta na minha perna, filho da puta! beleza! ai pedaço do cavalo! o que é isso? não, não, não! pega o bagulho primeiro! ah tá, pensei que você ia derrubar o negócio! beleza! desaparafusa isso! e pega... isso aqui! estatueta de boi! haha! é muito engraçado que você tá numa situação de total medo, tá ligado? e o cara pensa, peraí, eu vou pegar esse pedaço de estatueta de boi aqui! peraí que eu vou desmontar! ele tá morto, não! tô com um tiro na cabeça, cara! não me morre com um tiro na cabeça! você tá com as estatuetas de boi! tô suave, cara! mano, é da hora que a família toda dele viu a briga e não ligou, tá ligado? peraí que eu lembro onde eu quero que grava! grava essa porra aí! aqui eu não sou morto! aqui é segurança! mano, ainda bem que tem essa sala de segurança aqui, senão eu ia ficar fudido de tristeza, tá ligado? mano, você tá louco, pelo amor de Deus! eu quero não, eu quero não! agora que eu tenho a estátua do boi e tenho o meu revólver mano, acho melhor não gastar o revólver agora não, né mano? melhor andar com a faquinha mano, será que ele é o mais forte dos três? tomando rabo, rapaz! aqui, ó! colocar esse pedaço do boi aqui! que parte da caveça? atira em mim, atira em mim! ok eu pedi na ordem esse aqui sai em todo lugar tá, eu atirei nele e é isso? eu gastei uma bala, hein? eu gastei uma bala pra tirar na porra da estátua! Deus do céu! por que isso? eu ganho ativo, gente, tudo bem ai meu Deus do céu, eu quero aqui toquei um morto aqui dentro peguei um negócio que eu não sei o que é peguei isso aqui, moeda antiga achei de moeda, velho o que? ah! para com isso, porra! para com isso, porra! caralho! e se isso, mano, por que essas casas tem enigma ai Que porra de pira é essa com casa de enigma Casa da veste é cheia de enigma Esse aqui é lugar seguro Caralho, vi a sombra do ventilador Gelei Eu vi a sombra do ventilador rodando Vamos dar uma olhada no mapa Aqui é o salão principal Certo? Tem duas escadas Sala da vovó Sala de recriação Vai tomar no curto Sala de recriação do caralho Uh, peraí Vamos ver se tem alguma coisa nessa sala ainda Deve ter alguma coisa pra pegar aqui Eu gastei uma bala Tem uma escada que eu não vou subir nem fudendo Yes Yes Uhul Ué O que que adianta Tá Vamos fazer essa bala aqui Combinar Quero que eu come nessa aqui também Eu não fiz as balas de doze então Eu fiz errado É isso, tá bom Toma tio Toma essa merda aí Escopeta pesada hein Deixa eu ver o negócio aqui Mano, eu acho que isso aqui tem quase o mesmo peso Se você tirar essa merda aqui E colocar aqui Eu acho que faz o mesmo peso hein Mas tudo bem Não faz Ok Eu tô aqui na casa mal assombrada Gelado de medo Ok Será que eu posso gravar em paz? Se eu voltar lá e gravar Eles ficam andando pela casa Como se fosse o Nemesis lá Ih caralho Ah não, foi daqui que eu vim Foi daqui do outro lado Eles ficam andando pela casa Tá ligado? Em total choque Ou eu posso simplesmente Agora não vai acontecer mais nada Ei dude Foda-se Vou gravar Vai na que grava? Ah tá Eu só sinto seguro quando eu gravo Quando eu gravo eu falo Ai foda-se Pode me matar Ui Alguém tá jogando Sardew Valley É o que eu deveria tá fazendo agora Por que eu tô fazendo isso? Não quero mais